O Brazuca FC segue firme na liderança da EFL League 2. E a EFL League 2 está na sua fase final. Faltam apenas 16 jogos. Será que a gente vai conseguir a sonhada classificação para a próxima divisão? Enquanto isso, a gente já tem um elenco praticamente inteiro formado só de brasileiros. Ainda tem o Price aqui, o inglês, que está metido, mas ele é bom e está nos ajudando no momento. Porém, trouxemos aqui o Washington, a grande promessa do Chelsea. Temos outra novidade também, que é a Alemão, que pode jogar de meio campo ofensivo e ajudar um pouco aqui no Piranha quando ele estiver cansado. Trouxemos também Lima e estamos de olho nas nossas promessas, o Rodrigues e o Alves. Parece que as coisas estão funcionando 100%, mas temos alguns problemas. A direção brasileira tem cobrado algumas coisas do treinador, que é Jorge Jesus. E olha só a nossa moral. Vocês estão vendo ali a barrinha Brazuca? Então, a nossa moral está muito baixa. A gente tem que conseguir cumprir alguns objetivos para a nossa moral subir um pouco e não acontecer do JJ ser demitido. Seria uma tragédia para o Brazuca FC. Porém, a gente tem a nossa carta na manga. Se a gente conseguir o título da EFL League 2, a gente vai conseguir conquistar um objetivo que é de muita prioridade da direção. Então, esse é o nosso maior objetivo para a gente não ser demitido do Brazuca FC. Como eu falei, a gente está em primeiro, mas o segundo colocado tem 56 pontos. E agora a gente vai pegar um time que tem 40 pontos e está na 11ª posição. É dia de jogo. O time deles de destaque não tem nenhum. Sempre aparece o destaque nos times, mas agora não apareceu nenhum destaque. E como vocês podem ver, o Pirani está suspenso para essa partida. Então, vai ser a estreia de alemão no lugar do Pirani. A nossa zaga tem o Luizão Kaique e agora a gente tem o Murilo na reserva, que também parece ser bem interessante. Vamos para o primeiro jogo, mas não se esqueça de deixar aquele like e também se inscrever no canal, essa série aqui, menos, tá? Coisa linda. Bom, rapazada. O cabeçudo aqui esqueceu de mudar o uniforme do adversário, então ficou meio parecido, né? Mas dá para diferenciar porque a bermuda deles é preta. Lisieiro escapou bem, boa bola. Price, voltou no Anthony, cruzamento. Alemão, girou, que isso? Que doideira, mano. Ótimo todo na frente. Alemão, girou bem. Agora, o golaço do alemão. O homem faz o seu primeiro com a camisa do Brazuca. Pode comemorar alemão. Chegou, faz pouquíssimo tempo e já se torna importante. Olha como ele girou bonito. Girou ali, mano, e soltou um foguete no ângulo. André Luiz passou aqui, ganhou. Fez a finta, pênalti. O goleiro foi emocionado. O goleiro foi emocionado. O artilheiro ali foi esperto. Lá vai o artilheiro. Na categoria. Acabou. Dois. Dois para trazer tranquilidade. Ele foi ali, ó, na calma, na qualidade. Tira do goleiro. Cuidado, time. Cuidado, cuidado. Não deixa os caras chegar. Aí, não deixa os caras chegar, mano. Pisamento no meio. Nossa senhora. Ficou maluco, hein, filho? Boa bola. Boa jogada. Alemão. Ah, alemão. Para, mano. Ao mesmo tempo que eu gostei, eu estou odiando ele, cara. Que isso? Ele, o goleiro, perdeu, velho. Era para fazer o terceiro. Acabou. Pelo menos vencemos e os três pontos são importantes demais. Na vitória a gente abre... Não, espera aí, espera aí, espera aí. O Stockport ainda vai jogar. E, rapaz, eles podem passar a gente. Agora que eu notei, eles estão com 57 pontos, mas estão com uma partida a menos. Então a gente tem que torcer para os caras perderem. Que interessante. Essa tabela está complicada. E o seguinte, o treinador do Brasil KFC, o JJ, também pensou em outra coisa que ele não tinha explorado até o momento. E, claro, vocês ajudaram nos comentários também. Se liga, a gente ajustou o treino individual de todos os jogadores. Dos atacantes, dos meio-campos, de todos os brasileiros. Os gringos que vão sair, provavelmente, na próxima janela, eu não ajustei. Mas agora a gente está aqui com um treino específico para cada jogador. Inclusive, Antônio, que é meio-campo direito, vai treinar para virar um ponto esquerda de fato. Ele vai ser o nosso ponto esquerda, com certeza. Então a gente vai focar nisso. Tudo que é ala, vai virar lateral direito de fato também. E todos os jogadores brasileiros, como falei, vão receber instruções e treinos específicos para melhorarem algumas coisas. Lisieiro vai ser aqui o motorzinho do time, que ele aparece muito na frente. Pirani vai ganhar aqui um treino específico de filho do vento, para ele ficar um pouco mais rápido e ter outras qualidades também. Todos os jogadores vão receber treinos específicos, que vai nos ajudar muito. Enquanto todo mundo treina, a gente segue aqui na nossa temporada. Agora a gente vai enfrentar o Stockport. Está maluco? Eles estão com um jogo a menos. É a chance de a gente vencer eles e ganhar três pontos em cima dos caras. A notícia boa é que o time deu uma excelente descansada. Porém, muita atenção que o jogo é na casa dos caras. O destaque é o Barry. Ponta direita. E o time está mais pronto do que nunca. Escanteio, André Luiz. Tentou, subiu alto. O Washington, devolveu para o Alemão. Becker. Quase, Alemão. Bateu, pegou de novo. Agora está impedido. Caramba, não é possível. Washington. Girou bem, bateu. Washington. Tem de Washington salvando muito. Olha ali o tempo, mano. 92. Boa, moleque. Boa, moleque. Salva o Brazuca. Era um jogo complicadíssimo. Olha isso como ele girou bem para cima da marcação. E aí, cara, finalizou lindamente. E acabou. Acabou. Três pontos para a conta. O goleiro trouxe mais jogadores interessantes. Lembrando que agora a gente está de olho em meio campo ofensivo. Tem aqui Afonso Pinto e também Caio Moraes. Acho que esses dois jogadores a gente pode tentar trazer para a nossa base. Como a nossa base está cheia, a gente vai eliminar sempre os jogadores que já não tem mais tanto futuro. Pelo menos com a gente. Chegou a hora do da Silva dizer adeus. O potencial dele ali está entre 72 e 68. E também o Tencheira, que tem aí 71 de potencial máximo. E olha, olhando pelo valor que vale o Caio Moraes, eu julgo que ele é talvez a nossa maior promessa. Ele está valendo um milhão agora. Só para vocês terem uma ideia. Inclusive, olhando pelo valor de mercado, o Kleber Ribeiro vale mais que o Afonso Pinto. Então eu vou deixar essa aposta aqui no Kleber Ribeiro. Vamos trazer ele para a base também. O Caio Moraes chegou na base já. Uma coisa interessante. Ele tem cinco estrelas de fintas. É realmente, na verdade, atacante que a gente está buscando e não meio campo defensivo. Então, dois atacantes que a gente trouxe agora. Aquela vitória foi muito importante. A gente fica em primeiro colocado com 62 pontos. O MK Donça, a gente tem que ficar de olho nele. Eles têm 30 jogos, dois jogos a menos e têm 58 pontos. Agora a gente vai pegar outro time que tem 40 pontos ali. Eles têm dois destaques. O Daniels e aquele outro meio campo central. O time está de boas. O Arthur é que precisa de um banco. Improvisar o Murilo de lateral direito nessa partida. E vamos para o jogo. Boa bola para o André Luiz. O artilheiro escapa. Não. Mano, que chutaça e foi falta, tá? Olha o Lisieiro já pegando a bolinha ali. Seria muito da hora se o Lisieiro fizesse um golaço. Vamos ver se ele acerta. Bateu o Lisieiro. Passou perto, tá? Passou perto. Mandou bem o André Luiz. Riquelme. Riquelme. Para salvar. 1x0. Mano, os jogos estão complicados. Riquelmezinho. Eu confiei em você. Olha isso. A paulada para fuzilar. Alemão. 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 Entrou no lugar do Pirani e meteu uma cavadinha. Olha isso. Ele sai ali bem. E o Tapinha agora? Que categoria. Mais 3 pontos. É isso. A gente tem feito o básico, mas conseguindo as vitórias. Com a vitória a gente chega com 65 pontos. A gente está até que tranquilo. O MK Duns ainda tem 2 jogos a menos. E tem 58. Eles podem chegar próximo. Bom, e o primeiro treino individual fez efeito. O Washington, ele é atacante. Mas a gente transformou ele em ponta esquerda. Ele já tem sido reserva do Anthony. Agora ele vai ser reserva oficial ali. Sendo realmente, de fato, ponta esquerda. Ele tem 42 pontos. Eles estão na 13ª posição. O destaque dos caras? Eles têm 3. E o nosso time está 100% descansado para essa partida. Vamos para a simulação rápida. E agora vencemos. Coisa linda. E o Anthony desencantou. Estava muito tempo sem marcar gol. O Anthony marcou 2 gols. E no finalzinho eles diminuíram 2x1 para o Brazuca. Tivemos 7 finalizações contra 2. Mais posse de bola e mais chance. O time jogou muito mais. Acho que 2x1 foi até barato. Bom, o Chelsea está enchendo o saco a respeito do Washington. Eles querem que o Washington jogue mais. Ele é reserva. Momento. Reserva do Anthony. Quer saber uma coisa, Chelsea? A gente vai comprar o Washington. A gente vai exercer a nossa opção de compra. Vamos pagar 3 milhões e 200 pelo Washington. E de quebra a gente vai ter que negociar um novo salário para o Washington. Estamos oferecendo isso aqui para ele. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele aceitou. Então o Washington é um jogador oficial do Brazuca FC. E a diretoria gostou demais dessa contratação. Inclusive o valor de mercado dele é 3,700. A gente fechou abaixo do valor de mercado. Ele só tem 18 anos e ele é uma promessa muito boa. Foi uma baita contratação mesmo. E agora o Chelsea não vai mais encher o nosso saco. Porque quando acabar o empréstimo dele ele vai continuar no Brazuca FC. Temos o EFL Trophy e a gente está na semifinal. Isso aqui é importante, porque a gente pode beliscar um título aqui que não estava previsto. O jogo vai ser na nossa casa. Mas é aquela coisa, eliminatória, rapazada. Se demole, adeus. Não tem nenhum destaque aqui no time deles. O time também está descansado, o que é ótimo. Mas a gente vai fazer uma paradinha aqui. Já que o Washington acabou de ser contratado. Está com aquela moral lá em cima. Vamos botar ele titular nessa partida. O Lezer puxando. Boa bola no Arthur. É muito veloz. Boa jogada do Arthur. Cruzou. Que defesa, mano. Esses goleiros estão pegando muito. É o Lisieiro. Rapaz, que arrancada do Lisieiro se manda. Lá vai Lisieiro. Vai bater cruzado. O goleiro pegou, velho. Prorrogação. É, vamos para a prorrogação. Isso mesmo. Não, pênalti direto, mano. Rapaz do céu. Primeiro foi. Agora é confiar no Asnar. Pegou. Pegou o primeiro. Bora, Antony. Vai o Antony. Nossa, o goleiro foi bem. Asnar, estamos com você. Pegou. Pegou mais uma. Que doideira. Alemão. Vai o Alemão. Boa, o Alemão. Bateu firme. Agora o Wilson e o Asnar. Agora pegou. Pegou nada, né? Fez o gol. Posto. Contratado. Boa. Bateu muito. Bateu muito. Será que o Asnar pega? Asnar. Não. A gente tem que fazer agora. Está no pé de quem? O Price. O que não é brasileiro. O Price. Isso, Price. Isso. Passamos. Passamos. Meu Deus do céu. Que tensão. O único que não é brasileiro e é o capitão. Caraca, moleque. Que denso, velho. É, rapaziada. A gente foi para a final. Suado. Mas vamos enfrentar o Walks for United. Vai ser a primeira final do Brazuca FC. E vai acontecer aqui nesse canal. Então, fica ligado para não perder. Porém, continuamos bem também na EFL League 2. Estamos com 68 pontinhos. Nadando abraçadas largas em busca do título e também da promoção de divisão. E olha, com a nossa classificação para a final, ganhamos incríveis 58 mil euros. Que para um time de futebol não é nada. Agora vamos enfrentar esse time aí. Eles têm 47 pontos. A gente tem que pegar os times ali no meio da tabela, velho. E isso é chato, né? Porque esses times não estão tão mal assim. Esse está visando entrar no grupo ali no I7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os caras estão descansadinhos. Tem o Nichols como destaque. Nosso time também até que está bem descansado, se eu não me engano. O Léo está cansado. O Lizeiro está cansado. A gente vai fazer algumas alterações. O Lizeiro vai ser reserva dessa vez. O Lima vai ser o titular. E o Luizão vai ser reserva. O Murilo vai ser titular. Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória. Uh, empatezinho. A gente estava vencendo. Só que o Boni empatou no finalzinho da partida. André fez o gol do nosso time. Mas, amigos, fiquem calmos. Porque a primeira colocação ainda é nossa. Temos ali 69 pontos. E o Stockport tem um jogo a menos. Pode chegar ali a 64. Estamos tranquilos. O MK11 tem 33. Mas está parado lá com 59 pontos. E agora o jogo contra o Bradford. Tem 54 pontos. Está na quinta posição. Jogo complicado também. Quem chama a atenção deles é o Patisson. E dessa vez nosso time está 100% descansado. Então vamos enfrentar eles inteirinhos. E o Murilo está sendo testado um pouco de titular aí nos últimos jogos. Boa, Antônio. Deu uma entortada bonita. Cruzou o Price. Vamos, Price. É isso. O herói dos perros agora faz um golzinho. Brazuca 1x0. Olha o Lisieiro. Olha o Lisieiro. Olha o Lisieiro. Quase faz golaço. Estou sentindo falta dele nesse vídeo, mano. Descantei. André Luiz. Testada firme do homem. 2x0. É mais uma assistência do Anthony, né? Cruzamento. Olha como vai o André Luiz. Que testado o goleiro não segurou. Vai, Murilo. Vai, Murilo. Vai fechando. Ai, a bola passou. Não. Não. Bonito gol. Bonito gol. Acabou-se. 2x1. Vitória na estica, mas super importante como sempre, né? E chegamos a incríveis 72 pontos. Faltando só 10 rodadinhas para acabar. Mais um jogador da base indo embora porque não vai ser aproveitado muito provavelmente. Ele ainda tem até ali, ó. Potencial de 80. Mas Gonçalves vai continuar o seu sonho em outro time. Com isso, Adriano de Oliveira é o nosso novo jogador da base. Ele entra no lugar do Gonçalves. E Adriano de Oliveira passa a ser um jogador muito interessante. Ele já tem 5 de fintas e 5 de perna ruim. E também tem dedicação alta, que ajuda muito no ataque. Só que antes o IFC atualizou essa semana. E a parada é o seguinte, né? Isso mudou. Antes aparecia aqui os play styles dos jogadores da base. Agora só aparece assim, ó. 2 de 5, 2 de 3 ou então 0 de 2. Eu acho que são play styles que esses jogadores ainda podem alcançar. Ou eles já tem e ainda vão alcançar mais um, como no caso aqui do Adriano de Oliveira, que tem 2 barra 3. Agora vamos enfrentar o Sutton, que tem 44 pontos fora de casa. Olhando o relatório dos caras. Ali, ó. O meio campista é o homem do time. Ainda é capitão, hein? Ele é o melhor jogador e ainda é capita. Nosso time tá 100%. A gente vai dar uma simulada nesse jogo. Fora de casa. Vamos ver se a gente vai aguentar o tranco. 3x2, coisa linda! Quem começou marcando? Lisiero no primeiro minuto. Colley acabou empatando. Leo Borges, que quase nunca faz gol. Botou na frente. Depois eles empataram. E o Pirani, que tá bem sumido nos últimos jogos. Marcou, mas temos uma notícia aqui preocupante. Lisiero saiu machucado. Vamos descobrir a gravidade agora. Lisiero sofreu uma pancada na perna e vai ficar só 8 dias fora. Boa, tá? Não é nada de meses, não é um problema sério. Vou pegar agora o Grimsby, que tem 36 pontos. Só que a gente vai ter o desfalque do Lisiero. Olhando o time dos caras. Ponta direita é o grande nome. O time já tá mais cansado também. Bom, o Lisiero vai ser obrigado a sair. Quem vai vir pro lugar dele é o Lima. E a partida vai rolar agora. E vencemos novamente. Anthony fez, depois o Hunt acabou empatando. E por fim, Pirani de novo. Pirani na minha mão não tá rendendo. Mas aqui quando a gente tá simulando, ele tá salvando. 2x1 pro Brazul. A gente teve mais finalização, chances e poste de bola como a maioria dos jogos. Só que os placares estão realmente complicados, né? É aquele 2x1 ali sofrido. Com a vitória chegamos a 78 pontos, rapaziada. Que coisa linda. O jogo agora é contra o Wimbledon. Olha só, 49 pontos. Deve estar aqui na beirada, ó. Cadê os caras? Décima terceira posição. Tá, é que ele tá bem bolado aqui do quinto até o décimo segundo. Até o décimo terceiro. Vai, 49 ali. Mano, não é muita diferença, né? 55 pra 49. O time deles tá cansado, o que é bom, né? O que é bom pra gente. O nosso também tá cansado. E o Luiziero segue fora. Lima vai ser o titular novamente. E vamos pra cima com o time titular. Bora. 1x1. Empatamos. Tá bom. É difícil vencer o Brazul. Porque é um time cascudo. E olha, de novo os números. Mais finalizações, mais chances e mais poste de bola. Quase ganhamos. Eles empataram no último minuto, aos 89. E olha só quem é o artilheiro da EFL. Ele mesmo, André Luiz. 18 gols, mano. É o nosso grande artilheiro. E o artilheiro da liga. Na assistência, tem algum jogador nosso aqui, o Anthony, na sétima posição com 7 assistências. O jogo agora vai ser contra esse time que tem 39 pontos. A gente ficou uma semana sem jogo. Isso é bom, porque os jogadores descansaram. E o time deles nem tanto. O time deles tá cansado aí. E a gente vai 100% pra cima. Com a volta de Lisiero também. Cadê a minha zaga aqui? Aí, aí, aí. Fecha. Chute as Nars. Cada vez melhor. Segura. A bola chega no Pirani. Piranizinho. Pegou o Davis. Opa. Mano, que isso? O cara machucou o Lisiero. O Lisiero acabou de voltar de lesão. O cara deu um carrinho na maldade. Maldade total. Só amarelinho. Mano, André Luiz. Vamos com o Anthony. Boa demais. Pirani. Jogadaça do Anthony arrancando. Olha isso, como ele botou na frente. Tentaram derrubar ele ali, mano. E ele passou bem direitinho. O Pirani apareceu bem agora, hein? Tava sentindo falta desse Pirani aí. Vou jogar no Pirani. Quanto, hein? Anthony pode bater. Cruzado. Cruzado. Dois. Os caras tão brilhando. Nossa camisa 10 fez. Olha os dois juntinho aí, ó. Boa bola do Pirani pro Kaique. Tocou atrás. Arthur tentou o toque. Devolveu. O artilheiro. Mateu. Sobrou pra ele. Sorte de artilheiro, hein? O camisa 9 recebeu o presentaço. Que sorte, velho. Olha isso. Lance totalmente bizonho. A bola bate em todo mundo. E volta pra ele clarinho pra fazer o gol. Caboço. 3x0. Linda vitória do Brasil. Com isso, chegamos a 40 rodadas. 40 jogos e 82 pontos. Estamos pertinho do final do campeonato. Faltam só 6 rodadas. E agora temos a grande final da EFL Trophy. Só que vai acontecer no próximo vídeo. Não perca. Primeira final da história do Brazuca FC. Aqui nesse canal. Deixa o like e se inscreva.